Música Queridos irmãos, com muita alegria eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Eu estou muito feliz esta noite com a bondade de Deus e com a oportunidade que eu recebo do Deus Eterno e a recebo como uma dádiva tendo Deus me otorgado a oportunidade de servir a Deus com os irmãos aqui esta noite de conhecê-los e de ter a minha alegria sendo completada por poder conhecer pessoalmente e ser recebido aqui tão amavelmente pelo pastor Nilton dos Santos que Deus lhe abençoe pastor, muito obrigado pelo carinho, pela amabilidade com que nos recebe aqui a minha gratidão a Deus pela vida do Senhor e a sua casa Deus abençoe pastor José Ferreira, vice-presidente desta igreja que Deus abençoe ao seu ministério, a este bonito compêndio de obreiros, de homem de Deus a minha retaguarda, a minha gratidão a Deus pela vida de todos os senhores pastor Jefferson Campanelli, amigo em particular, humano meu do coração até no tamanho assim na altura a gente é bem parecido eu só tenho um pouquinho mais de cabelo, bem um pouquinho mais do que o Jefferson mas é uma bênção, o Jefferson é um mano do coração o irmãozão que Deus me deu nessa caminhada e eu estou muito feliz por poder louvar a Deus com os irmãos aqui amados, aproveitando a oportunidade em perto de todos nós estamos eu quero convidá-los para nós efetuarmos uma leitura da palavra de Deus e todos os que trouxeram Bíblia por gentileza queiram me acompanhar no Evangelho de Jesus Cristo segundo a narrativa do evangelista Lucas o capítulo é o capítulo de número 1 e eu quero ler com os irmãos o versículo de número 34 ao verso de número 37 Lucas, capítulo de número 1 versículo de número 34 ao verso de número 37 vamos ler a palavra de Deus os que encontraram, por gentileza, diga comigo assim eu já achei se tem alguém que não encontrou, diga não achei ainda todos encontraram, amém? vamos ler, está escrito assim na minha tradução bíblica então disse Maria ao anjo como será isto? pois não tenho relação com homem algum respondeu-lhe o anjo descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus e Isabel tua parenta igualmente concebeu um filho na sua velhice sendo este há o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo verso de número 37 porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas aleluia quero dar ênfase ao verso de número 37 que na minha tradução diz assim porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas todos os que podem digam amém por bondade tome o seu assento por favor queridos irmãos para esta noite o Deus Eterno trouxe ao meu espírito este texto bíblico que vem descrevendo a época que vem descrevendo o período a ocasião em que dado o tempo do cumprimento das profecias bíblicas profecias estas que foram profetizadas pelos profetas do Senhor que mormente antes de fazer uso da palavra profética os profetas tinham por costume utilizar da seguinte expressão assim diz o Senhor logo com esta expressão os profetas estão querendo deixar bem claro que eles estavam profetizando debaixo da autorização divina debaixo da unção divina e sob a orientação divina ao profetizar e dizer assim diz o Senhor eles não estão falando debaixo da autorização humana sob a orientação humana tampouco sob a inspiração humana logo muitos profetas fizeram uso da mensagem profética profética que apontavam para a vinda do Filho de Deus entre os muitos profetas um destaca com grande urgência e este profeta é chamado Isaías que para os leitores da Bíblia Sagrada o reconhecem e o tratam como profeta messiânico por ter sido ele o que mais fez uso da palavra profética que apontava para a vida do Messias do Logos de Deus do Cristo que se encarnaria entre os homens de modo que dado o tempo do cumprimento de tais profecias bíblicas lá nos céus um anjo que assiste diante de Deus por nome de Gabriel é convocado a presença do Deus eterno e todo poderoso e quando Gabriel está diante de Deus Deus lhe entrega lhe dá uma tarefa uma responsabilidade o enviando a uma aldeia simples a uma aldeia pequena a uma aldeia pacata por nome de Nazaré a aldeia mal vista pelos judeus patriotas porque justamente em Nazaré existia uma guarnição do exército romano cujos judeus eram tributários naquela ocasião eis aí a razão pela qual quando Felipe vai apresentar Jesus a Natanael e Natanael como um judeu ortodoxo ele lhe responde por ventura virá alguma coisa boa de Nazaré na era mal vista mas o anjo de Deus é enviado a esta aldeia é enviado a uma jovem de vida simples a uma jovem de vida humilde a uma jovem de vida tranquila e pacata chamada Maria e ao revelar-se a esta jovem o anjo no seu cumprimento na sua saudação ele lhe diz salve agraciada ou favorecida o senhor é contigo e logo então o anjo começa a decorrer ou a discorrer na entrega da mensagem parafraseando as palavras do anjo Gabriel ele vai dizendo Maria Deus escolheu você Deus escolheu o seu ventre Deus escolheu a sua madre para ser a geradora para ser a progenitora do filho de Deus o anjo está dizendo Maria Deus vai usar o seu ventre Deus vai usar você para fazer cumprir a sua palavra quando Maria ouviu o conteúdo das palavras do anjo Maria ficou sem entender de que modo de que forma isto aconteceria até porque a Bíblia diz que naqueles dias Maria encontrava-se desposada de um certo homem chamado José o que na verdade a palavra de Deus está dizendo é que Maria possuía Maria tinha um contrato pré-marital com José que para nós nos dias odiernos são mais conhecido como um contrato de noivado e este contrato não lhes dava o direito de ter relações íntimas este contrato não lhes dava o direito de chegar um após o outro foi por isso que quando Maria ouviu o conteúdo da mensagem do anjo que Deus usaria o seu ventre e a sua madre para que o seu filho se encarnasse entre os homens Maria não entendeu de que modo de que forma isto aconteceria oxalá ela responde ao anjo de Deus dizendo-lhe assim mas como será isto meu senhor pois a tua serva não conhece varão algum imediatamente o anjo de Deus lhe responde Maria há de descer sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra e o ente que detina ser será chamado filho de Deus o que é que o anjo está dizendo a Maria o anjo está dizendo Maria o que vai acontecer na sua vida não é algo natural Maria o meio o caminho a forma a maneira o jeito que Deus vai trabalhar na sua vida não é algo natural não é algo comum é sobrenatural o que o anjo está dizendo a Maria é Maria o que vai acontecer na sua vida a medicina não explica Maria o que vai acontecer na sua vida a ciência não explica Maria o que vai acontecer na sua vida a genética não explica Maria o que vai acontecer na sua vida a biologia não explica não há ciência que vai explicar o que vai acontecer na sua vida porque Deus não vai usar o meio natural das coisas Deus não vai usar o meio comum das coisas para a geração e procriação da raça humana o anjo está dizendo Maria Deus vai tomar o caminho do sobrenatural o que vai acontecer contigo Maria será milagre Maria o que vai acontecer a milagre parafraseando nesta breve introdução eu quero dizer-lhes rapidamente que muitas vezes nós imaginamos que para alcançarmos a bênção desejada que para alcançarmos os nossos sonhos os nossos projetos as notas netas Deus vai usar o meio natural das coisas Deus vai usar o meio comum das coisas mas eu quero acreditar esta noite que Deus me trouxe aqui como um profeta para dizer a você que o que vai acontecer na sua vida ninguém explica o que vai acontecer na sua casa ninguém explica o que vai acontecer na sua história ninguém explica o que vai acontecer na sua família ninguém explica o que vai acontecer no seu ministério ninguém explica o que vai acontecer na tua saúde ninguém explica o que vai acontecer na vida dos seus filhos ninguém explica Deus Deus não vai tomar o caminho natural Deus vai usar o caminho sobrenatural o que vai acontecer contigo será milagre o que vai acontecer contigo será coisas grandes o que vai acontecer contigo vai mexer com muita gente onde estão aqueles que acreditam nesta palavra profética essa aleluia queridos irmãos Deus tem multiformes maneiras de agir e de trabalhar ouçam a bíblia nos diz que Deus tem multiformes não é uniforme Deus não tem uma única maneira Deus não trabalha com método com padrão com regra muito pelo contrário ele faz como quer do jeito que quer na hora que ele quer levanta que ele quer abate quando quer abre a porta quando ele quer ele cura quando ele ele renova quando ele quer ele age quando ele quer porque pastor porque o céu ele é é dele é tudo dele nós somos dele a tua casa é dele o seu ministério quem deu foi ele então levante a sua mão e glorifica o nome dele porque é tudo dele aleluia compreendam isto não é à toa que o profeta jeremias profeta eu sou dizendo eu é que sei que pensamento tenho sobre vós é pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais o fim é aquele que você deseja mas não é pelo seu jeito não é do seu jeito do seu pensamento não é da sua forma até porque irmãos Deus não corta talho Deus não toma talho Deus não usa jeitinho brasileiro ele vai pelo caminho certo ele vai na hora certa ele trabalha do jeito certo ou aleluia se não vejamos que Deus tem os seus métodos e ele não usa o método padrão quero só lembrá-los rapidamente que em João capítulo número 5 a bíblia diz que Jesus é motivado a ir em Jerusalém por ocasião de uma festa festa esta que a bíblia não a identifica dizendo se era páscoa se era colheita ou a festa nos tabernáculos mas Jesus fora a Jerusalém por ocasião da festa e percebam os senhores que quando Jesus vai a Jerusalém antes de se dirigir antes de ir propriamente ao templo para a festa Jesus parafraseando o texto bíblico ele diz aos seus discípulos eu vou dar uma passada junto à porta das ovelhas lá no tanque de Betesda isto é uma conjectura mas parece que eu estou vendo os discípulos olhando para o mestre e lhe dizendo assim Senhor o que o senhor vai fazer no tanque de Betesda o senhor não sabe que lá existem cinco pavilhões de muitos enfermos o senhor não sabe que lá existem cegos coxos aleijados problemáticos o senhor não sabe que junto ao tanque de Betesda estão os desprezados estão os mal amados estão aqueles que ninguém nada por eles o senhor não sabe que junto ao tanque de Betesda estão aqueles que não tem oportunidade alguma estão aqueles que estão jogados desprezados por todos o que o senhor vai fazer lá Jesus então lhe diz eu vou lá porque há um homem que me espera há 38 anos em cima de uma cama ouçam isto Jesus ainda nem havia nascido e aquele homem já estava em cima daquela cama eu não sei há quanto tempo você está esperando o seu milagre eu não sei há quanto tempo você está esperando a sua benção mas eu tenho uma notícia boa a te dar esta noite Jesus vai passar em Betesda hoje ele vai passar em Betesda hoje ele vai socorrer alguém em Betesda hoje aleluia quando Jesus se dirige ao tanque segundo a crença popular de certo tempo um anjo agitava as águas do tanque e o primeiro que lá descia recebia a sua cura Jesus vai até o então paralítico e lhe faz uma pergunta e a pergunta que Jesus o faz é direta Jesus é objetivo ele é taxativo ele pergunta ao homem quer ser curado a priori parece que ele não entendeu parece que ele não compreendeu a pergunta de Jesus porque não pastor Leonardo porque ele responde ao mestre senhor eu não tenho ninguém que quando a água é agitada me lance no tanque sempre que eu vou vai outro e desce antes de mim eu não tenho ninguém a fé daquele homem estava fundamentada em dois princípios primeiro na ajuda alheia em alguém que não colocasse no tanque ele está dizendo ao senhor eu não tenho ninguém que me lance no tanque eu não tenho amigos eu não tenho companheiros eu não tenho passeios eu não tenho patrocinadores eu não tenho padrinho eu não tenho quem me der o empurrão pra dentro do tanque no ágil das águas eu não tenho ninguém ouçam quantas são as pessoas que estão imaginando que estão pensando que a sua benção que o seu milagre virá da mão de A virá da mão de B virá da mão de um parente mais próspero que você tenha ouçam meus irmãos a tua benção e o teu milagre ela não é gerada pela mão de A nem de B pela mão de fulano ou ciclano ou muito menos pela mão de um parente mais próspero que você tenha a tua benção não é gerada por nenhum vereador nem deputado estadual ou federal tampouco ela é gerada no palácio dos três poderes em Brasília a tua benção ela é gerada no coração de Deus ele te abençoa ele quem te faz avançar ele quem te faz crescer senhor eu não tenho ninguém que quando a água é agitada me lance no tanque sempre que eu vou vai outro e desce antes de mim segundo o princípio a fé estava no tanque ele está dizendo Jesus eu serei curado se eu for lançado no tanque eu serei sarado se eu alcançar as águas do tanque no movimentar das águas isto nos mostra a fé mística que mais do que nunca nós estamos vivenciando nos nossos dias há uma preocupação geral nas lideranças de toda nossa nação nós temos que elaborar e pensar em cultos temáticos para atrair ovo e atender a necessidade do povo porque pastor porque se disser que o culto é de oração ensino em boa parte da nossa nação a frequência é muito baixa porque nós não queremos mais orar nós não queremos mais buscar a Deus e nem aprender da sua palavra a nossa geração é a geração das facilidades é a geração do fast food é a geração do tudo para ontem tudo tem que atender as nossas necessidades o evangelho tem que corresponder as minhas expectativas tem que se adaptar ao meu jeito eu quero lembrar aos senhores que não muitos anos atrás as nossas igrejas as sembraias de Deus os cultos mais frequentados eram de oração e ensino os crentes gostavam de orar precisavam de orar vinham buscar a Deus mas hoje se quisermos encher a igreja temos que fazer a testa da vitória a quinta do milagre a quinta da porta aberta a campanha da carta para Deus o culto de não sei mais do que olhe bem aqui nos meus olhos para Deus não tem diferença para ele curar pode ser escola bíblica dominical para Deus operar ele opera também no evangelismo o que nós precisamos do nosso tempo é de colocar o joelho no chão a boca no pó buscar a face de Deus voltar às essências levante a sua mão os que concordam com isso eu estou sentindo a presença de Deus aqui esta noite eu estou sentindo a graça de Deus aqui esta noite quando Jesus quer curar ele não precisa de tanque ele olhou para o paralítico e disse levanta toma tua cama e anda quando ele quer curar ele não precisa de tanque ele não precisa de danó em camiseta de ninguém ele não precisa de trevo de quatro folhas não precisa de sal grosso não precisa de água brinda não precisa de farofa na esquina não precisa de patoá quando ele quer curar ele usa a palavra quando ele quer curar ele libera a palavra é a palavra que cura é a palavra que salva é a palavra que forma é a palavra que liberta é a palavra que renova é a palavra que impõe de pé é pela palavra que Ele vai te abençoar é a palavra que vai salvar tua casa é a palavra que vai transformar a tua família quantos são apaixonados pela palavra quantos creem na palavra Aleluia Aleluia antes de voltar o texto base deixa eu só concluir isto aqui os irmãos Jesus curou aquele homem usando a palavra Jesus disse levanta, toma tua cama e anda mas há uma curiosidade muito grande aqui Jesus poderia ter o curado e ter dito a ele levanta, deixe esta cama aí não olhe mais pra ela você não precisa mais dela até porque você já passou 38 anos em cima dela o que o senhor está dizendo pastor Leonardo eu estou dizendo que a história daquele homem estava sobre aquela cama todas as traições os desafetos os problemas as dificuldades os fracassos as decepções estavam registradas estavam registradas naquela cama a história daquele homem estava registrada naquela cama Jesus o cura e diz levanta toma tua cama e anda Jesus poderia ter dito levanta levanta deixa a cama aí e vai embora porque a pastor campanela e era sábado Jesus poderia dizer para não me dar problema depois vão ficar sabendo que fui eu que curei então deixa a cama aí não carrega ela vai embora sai andando mas Jesus disse não levanta toma tua cama e anda porque pastor porque todo crente precisa ter uma cama do lado porque nós temos a tendência nós somos tendenciosos a esquecer quem éramos e quando nós que estamos num patamar melhor eu fico imaginando aquele homem quando a soberba viesse quando eu viesse no coração ele olhar para a cama e a ver onde ele estava e a posição que Cristo havia colocado agora todos nós precisamos ter uma cama do lado quando você pensar que é alguma coisa dá uma olhada olha quem você era e olha onde você está hoje quando você pensar que só você prega dá uma olhada na cama meu filho olha quando você começou como era e olha como você desenvolveu agora quando você vier para o culto e não achar motivo para dar glória a Deus olha na cama que você vai achar motivo para glorificar a Ele para louvar a Ele deixa eu te perguntar quem é que tem cama aqui quem é que tem história levante a sua mão deixa eu ver quantos tem quantos tem motivo para glorificar a Ele levante a mão só você que tem história só para mexer um pouco com este irmão que está ao seu lado olhe nos olhos e diga assim já olhou na cama hoje tem gente que tem cama estou vendo mão levantada estou vendo gente glorificando tem outro chorando é sinal que tem história que tem cama que tem motivo para louvar a Ele no texto base que nós lemos no verso que eu enfatizei aos senhores o anjo está divertido a Maria dizendo-lhe Maria porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas o anjo está dizendo-lhe Maria Deus é o único que fala e que tem poder de ostentar aquilo que Ele falou o anjo está dizendo-lhe Maria se Deus prometeu está prometido se Deus falou está falando se Ele disse está dito e ninguém pode invalidar aquilo que Deus falou se não vejamos que quando Deus chamou o patriarca Abrão Deus falou-lhe Abrão dizendo sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei por consequência da chamada feita a Abrão Deus também lhe faz promessas e as promessas que Deus faz a Abrão Deus as faz tanto no caráter qualitativo como no caráter quantitativo também Deus diz a Abrão assim farei de ti uma grande nação Deus está falando de números Deus está falando de quantidade e Deus diz a Abrão em ti serão benditas todas as famílias filhas da terra é benção com quantidade mas benção com qualidade também não é só isto Deus ainda diz a Abrão quem te abençoar eu abençoo e se alguém te amaldiçoar está amaldiçoado percebam amados irmãos que Deus impetrou colocou a benção sobre a vida de Abrão ele disse a benção é tua ela está impetrada em você você já é abençoado tanto é verdade que se alguém confirmar esta benção será abençoado também mas se alguém contrapor se alguém maldizer se alguém quiser amaldiçoar ele será amaldiçoado porque você tem a benção por gentileza repitam comigo assim há uma grande diferença mais forte há uma grande diferença entre ser e estar diga a pessoa pode estar mas não ser aleluia queridos porque eu estou dizendo isto a vocês Deus impetou a benção sobre a vida de Abrão e notem que ele saiu sem direção porque a priori o senhor falou-lhe sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei ouçam a chamada de Deus não existe garantia palpável para uma chamada senhores obreiros não existe garantia palpável para uma chamada Deus não dá garantias palpáveis para uma chamada o que o senhor está dizendo eu estou dizendo que nós estamos vivendo um período das preocupações principalmente das financeiras onde eu sou pastor em São Paulo logo quando se há uma necessidade e uma preocupação de alguém assumir um trabalho já songe logo a questão pastor Newton quantas pessoas tem quanto é que eu vou ganhar quanto é que eu vou receber por isto a chamada de Deus não nos dá garantia palpável primeiro você vai e no meio do caminho Deus te abençoa primeiro você sai e no meio do caminho Deus vai cuidar de você ele disse vai para uma terra que eu vou te mostrar Deus não disse nem a terra Deus não falou nem o lugar Deus disse só vai porque no caminho eu te abençoa no caminho eu vou cuidando de você ou são irmãos tanto é verde que Deus abençoou Abrão de uma forma muito grande enriquecendo dando-lhes bens dando-lhe ouro dando-lhe prata fazendo-o avançar de uma forma muito grande o seu sobrinho Ló que estava ao seu lado por causa da bênção que estava sobre a vida de Abrão ele também foi abençoado grandemente porque por causa da bênção de Abraão ou de Abrão olhe só amados irmãos aí uma diferença entre ser abençoado e estar porque uma pessoa pode estar bem pode estar feliz pode estar alegre mas pode não ser feliz pode não ser uma pessoa alegre constantemente ouça mas a pessoa pode ser abençoada pode ser feliz mas não está no momento você é abençoado mas pode ser que as condições hoje não sejam tão favoráveis isto não quer dizer que você não tenha bênção isto não quer dizer que você não é feliz porque você pode ser sem estar e pode estar sem ser quando as pessoas alternam momentos de tristeza com momentos de alegria ela tem momentos de prazer momentos que sorri mas ela é uma pessoa infeliz ela é uma pessoa que enfrenta dificuldades sérias mas existe pessoas principalmente clientes da igreja que é um são abençoados você tem a bênção você é feliz mas isto não quer dizer que você não vai enfrentar dificuldades que você não vai sofrer que não vai chorar qualquer hora dessas olhe bem a bênção era tão grande sobre a vida de Abrão que enriqueceu ao seu sobrinho e ouve segundo a Bíblia contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló Abrão como sendo mais velho e Tio de Ló tinha porte do rei pastor Lilton de dizer ao sobrinho eu vou escolher uma parte da terra vou habitar nela e você escolhe a outra parte para que não haja contenda mas quem tem a bênção nem está preocupado com as escolhas ele olha para o sobrinho e diz está a terra diante de ti se escolhe ir para a esquerda eu vou para a direita se escolher a direita eu vou para a esquerda a terra toda está diante de você então Ló ergueu os olhos e viu as belas campinas do Jordão viu os pastos verdejantes e Ló fez uma grande escolha fez uma boa escolha pastor o que o senhor está dizendo é isto mesmo olhe aqui para mim entendam isto quantas vezes nós já ouvimos pessoas massacrar a Ló falar mal de Ló por causa da sua escolha e dizendo não escolha segundo a vista não escolha segundo seus olhos ora irmão sejamos sinceros qual de nós que tendo a oportunidade de escolha vamos escolher qualquer coisa seja sincero se você tem condição de comprar uma roupa de grife nova na loja mais cara você vai ao brechó e vai comprar mais barata que tiver de modo algum se você tem oportunidade de escolha você vai escolher o que é boa você vai escolher o que é melhor a escolha de Ló foi bem feita qualquer um de nós no lugar de Ló também escolheria as campinas também escolheria aquilo que era atraente o que era bom e qual é a diferença então pastor Leonardo a diferença é a benção a diferença está em quem tem a benção porque até aquilo que é bom até aquilo que é prazeroso até aquilo que é legal até aquilo que é maravilhoso e enche os olhos sem a benção de Deus é ruína sem a benção de Deus é tristeza sem a benção de Deus é fracasso mas aquilo que parece não ser tão bom que parecem ser um pouco problemático mas pra quem tem a benção de Deus é motivo de alegria é motivo de chúbilo até porque senhores a presença de Deus não está resumida a condição financeira temos a tendência de julgar que Deus está onde estubateia eu quero lembrar a vocês que José era escravo no Egito mas a Bíblia diz que o Senhor era com José e aonde ele colocava as mãos o Senhor fazia prosperar oh querido se entenda nós comeu as campinas e Abraão foi viver nos desertos na região da Palestina olha aqui meus irmãos Deus falou a Abraão toda esta terra que os seus olhos venham será tua e será da tua descendência o segredo está em quem tem a benção porque quem tem a benção pode estar no vale quem tem a benção pode estar na prova quem tem a benção pode estar chorando no momento mas você não está com a benção você é abençoado e aonde você estiver a mão do Deus Altíssimo será com você onde você estiver você vai prosperar e caminhar e não haverá dificuldades na tua frente porque Deus vai aplainando o caminho para você passar porque você tem a benção Deus impetua em você a benção levante se atornou todos aqueles que tem a benção oh aleluia olhe dentro dos olhos teus irmão e diga assim você não está você é abençoado você não está você é abençoado diga mais uma vez você não está diga você é abençoado se você puder por favor isto não é emocionalismo é uma questão de fé e também de didática porque nós aprendemos a repetição segure assim na mão dele e diga para ele assim você não está você é abençoado diga para ele assim tudo o que Deus falou diga mais forte tudo o que Deus falou vai acontecer porque a Bíblia diz diga porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa diga bem forte porventura Deus falaria e não cumpriria Deus diria e não faria se ele falou vai acontecer vai acontecer vai acontecer coloque a tua cabeça no travesseiro tranquilo esta noite porque aquilo que Deus falou vai acontecer creia-me Jesus aleluia alemã de canaram mas Aleluia Meus irmãos, entendam em determinado período da vida de Abraão Deus lhe aparece e lhe diz assim Abraão, anda na minha presença e ser perfeito Agora eu vou lhe mudar o nome Tu não se chamará mais Abraão, mas vai se chamar Abraão Todos nós sabemos que o nome para os antigos falavam acerca da síntese da história de uma pessoa Ouçam queridos irmãos, entendam isto Deus trocou-lhe o nome de Abraão para Abraão Deus está dizendo o seu nome Pai de nações, Pai de multidões Agora entendam, Deus não só troca o nome de Abraão Mas também muda o nome da sua esposa de Saraí para Sara Porque ela seria mãe de nações e de multidões também Agora entendam só, quando Deus faz isto Quando Deus troca ali o nome Este ato de Deus era uma confirmação da promessa Deus está ratificando a promessa na vida de Abraão E está dizendo você será pai de nações e pai de multidões Só que Abraão ainda não tinha nenhum filho Ainda não tinha nenhuma criança Entendam queridos irmãos Deixar-me parafrasear isto, senhores Parece que eu vejo Abraão Como vivia uma vida semi-nômade Chegando em outras terras Como no Egito, por exemplo E alguém lhe perguntando Qual é o seu nome, meu senhor? E ele dizendo, eu me chamo Abraão Logo alguém lhe pergunta O que quer dizer Abraão? O que significa isto? E ele diz, o meu nome significa pai de nações Pai de multidões Alguém poderia olhar para ele e dizer Mas que nome bonito Se o senhor tem nome de pai de nações e de multidões A sua casa deve estar cheia de filhos A sua casa deve estar repleta de crianças Mas Abraão não tinha um filho sequer Você já parou para pensar Em que resta mais triste Mais sem jeito Abraão tinha que dar Ter o nome de pai de nações Pai de multidões Mas não ter nenhum filho sequer Ouçam, aí estará Diferenta entre ser e estar Ele ainda não era pai Mas ele tinha promessa Ele tinha a bênção de Deus Sobre a sua vida Oh, amados Quantas são as vezes Que Deus já falou com você Deus já lhe orientou Deus já lhe disse Que vai curar Que vai abrir as portas Que vai salvar Que vai trabalhar em seu favor Só que enquanto a vitória não chega Só que enquanto a bênção não vem ainda O que é o adversário Está sempre soprando Sempre usando alguém para dizer Deus não falou que ia curar Porque é que está tomando remédio ainda Deus não falou que ia salvar Porque é que não salvou ainda Deus não disse que ia trabalhar E porque é que nada aconteceu ainda Não se preocupe O melhor é aquilo que está te esperando Aí na frente Você não está Você é abençoado Você é Pode não estar vivendo um bom momento O momento pode ser de lágrimas Mas a promessa de Deus está sobre a sua vida Eu não conheço um Deus tão fiel e grande Para falar e cumprir com aquilo que Ele fala O que Ele diz acontece mesmo Ouçam, irmãos Em determinado período Da vida de Abraão Ele está triste Ele está angustiado E Ele começa a ter Com Deus um diálogo Na sua tenda particular Ele começa a dizer ao Senhor O Senhor me abençoou em tudo Na verdade Aquilo que o Senhor me disse Está acontecendo O Senhor me enriqueceu O Senhor me deu servos e servas O Senhor me deu prata e me deu ouro O Senhor me deu bem O Senhor me deu rebanhos Porém, se eu morrer agora Quem vai herdar tudo isto É o meu servo O Damasceno Eliassé Neste diálogo Que Abraão está tendo com Deus Ele está perguntando ao Senhor Cadê meu filho? Cadê o ápice da promessa? Cadê o auge da promessa Que o Senhor me fez? O Senhor falou do meu filho Me abençoou em tudo Mas cadê a criança? Cadê minha promessa? Ouça, irmãos Todos nós já estamos Todos nós já enfrentamos Péríodo Semelhante a estes Que Abraão passou Todos nós já passamos Por isso Quantas vezes Já não colocamos-nos diante de Deus Para perguntar-lhes, Senhor Aonde estão as promessas Que o Senhor nos fez? Aonde está tudo aquilo Que o Senhor falou que faria? Aonde estão aquelas palavras Tão bonitas Que nós ouvimos Por a boca de um profeta Uma profetisa Aonde está tudo aquilo Que o Senhor prometeu Que não vemos nada acontecer ainda? Meus irmãos Deixe-me repartir algo pessoal Com vocês Há uns anos atrás Eu estava tão angustiado Esperando o cumprimento De alguns projetos Do meu coração E eu dobrei os joelhos Na minha casa Na sala da minha casa E fui orar com Deus Eu estava muito valente Aquele dia, pastor Nilton Muito bravo E eu disse assim, Senhor A partir de agora Eu não vou mais pregar Eu não vou mais falar nada Enquanto o Senhor Não fizer isto na minha vida Enquanto o Senhor Não fazer assim Não abrir aquela porta assim Não me colocar assim Não mexer assim Eu também não prego mais Eu também não faço mais nada Eu não quero saber mais de nada Estava angustiado pra valer Quando eu levantei-me da oração E fui para a reunião Para o culto Era uma sexta-feira E fui para o culto de oração Ensino A duas quadras da minha casa Eu passei em frente a um bar A um boteco E quando eu passei Logo estava indo de caminho ao templo E eu passei E um bêbado saiu gritando atrás de mim Dizendo assim, meu irmão Espera E fazendo assim com a mão E vinha cambaleando Quase caindo Eu coloquei na minha cabeça E disse Meu Deus do céu Hoje não é o meu dia mesmo Não deveria nem ter saído de casa E lá chega aquele bêbado Olha bem pra mim assim E diz assim Irmão E fica mexendo assim com o dedo Caindo pra lá Se esbarrando em mim E eu estava tão bravo Que eu olhei pra ele E disse Se o Senhor não tem vergonha Qual é o nome do Senhor O Senhor é casado Tem família E ele dizia assim E eu disse Se o Senhor tem filhos E ele disse O que é sempre o Senhor Vai dar os filhos desse jeito Bebendo Se é uma vergonha O Senhor de uma idade dessa E fui falando pra ele E ele dizia assim Não irmão Não é isso Não é isso E eu disse Que não é isso Coisa alguma rapaz Se eu preciso tomar vergonha Se eu preciso parar de beber Preciso ir pra igreja Aceitar Jesus Você quer a oração Que eu vou orar E ele falava assim Não irmão Não é isso Daqui a pouco ele parou Nas plantas dos pés Olhou bem dentro dos meus olhos Colocou o dedo Na massa E disse assim Assim te diz o Senhor Você não pode parar de pregar Deus estava na sala da tua casa esta tarde E ele diz Não pare de pregar Porque existe muitas coisas Que Deus ainda vai fazer pela tua vida E muitas pessoas serão salvas Pelo teu ministério Virou as costas E me deixou falando Eu pensei Meu Deus Quando Deus quer falar Ele usa qualquer pessoa Mas ele sabe como animar O nosso espírito E como mexer com a nossa alma Mas todos nós passamos por estes dias Dias que se perguntam Aonde estão as promessas Aonde está aquilo que Deus falou Aleluia Mas Deus sabe como animar o nosso espírito Deus neste diálogo com Abraão Deus diz Abraão Vem um pouco fora da sua tenda particular Que eu vou mostrar uma coisa para você Quando Abraão sai Deus olha e diz assim Olha para o céu Conta as estrelas Se é que pode contar Se é que você dá conta de enumerá-las Conta as estrelas que há no céu Parece que eu vejo Abraão olhando para o céu Se tentando enumerar as estrelas E quem é que nunca contou a estrela, né gente? E não consegue enumerá-las Parece que eu vejo o Senhor dizendo Abraão Conforme o número de estrelas que há no céu Aceita a sua descendência Isto anima o coração de Abraão E eu só lhe falei o que está escrito Agora vem a revelação O que animou o coração de Abraão Não foi só o simples fato Das estrelas no céu Mas é o contexto em que isto acontece Por quê? Porque em Gênesis capítulo 15 Verso 12 Está escrito assim E pondo-se o sol Caiu profundo o sono Sobre Abraão O que o Senhor está dizendo Pastor, eu estou dizendo Que quando Deus falava com Abraão Que quando Deus chamou Para fora da tenda Que quando Deus mandou-lhe olhar para o céu E encontrar estrelas O sol ainda não havia se posto O sol ainda reinava em plena luz do dia O dia ainda estava claro E eu quero lhe contar Quem é que em plena luz do dia Pode olhar para o céu e ver estrelas Sabe quem pode? Só quem tem a bênção Só quem tem promessa de Deus Deus está dizendo Quem tem a bênção Verá estrelas até de dia O que o Senhor está lhe falando É que você verá O sobrenatural de Deus Acontecer na tua vida Na tua casa Na tua família Recebe esta palavra Quando Deus anima O coração de Abraão Para nós finalizarmos Deus fala com Abraão Isto traz ânimo Abraão Deus chama ele Para uma aliança E Deus não chama Abraão Para uma aliança Que ele não conhecia Deus chama Abraão Para uma aliança Conheceu a ela Até porque Senhores olhem para mim Deus trata o homem Segundo o seu costume E a sua cultura Ele chama Abraão Para uma aliança E manda Abraão Separar alguns animais E junto aos animais Abraão também Separa as aves E as aves Abraão não partiu no meio Como ele fez aos animais As aves ele deixou inteira E colocou num canto a parte Por que pastor? Porque as aves Era um sacrifício de Abraão As aves simbolizavam O gesto de gratidão de Abraão Abraão está tão feliz Que Deus falou com ele Que ele prepara um altar Coloca as aves As aves é o seu gesto de gratidão As aves são o seu louvor As aves é a adoração de Abraão Ele coloca as aves Para oferecer-os como sacrifício Porém a Bíblia diz que as aves do céu Descia sobre o cadáver E Abraão as enxotava Enxotar Significa expulsar Quando uma ave descia sobre o sacrifício de Abraão Abraão dizia Sai pra lá Na minha adoração você não toca Sai pra lá O meu sacrifício você não leva Sai pra lá O meu gesto de gratidão você não rouba Eu quero lhe convidar esta noite A não deixar Satanás roubar de você A palavra de louvor De gratidão e de adoração Dos seus lábios Se ele vier na sua mente Diga Sai pra lá Eu vim aqui para adorar o Cristo Que morreu no Calvário E nada vai roubar o meu louvor As aves estão pra gratidão Eram parte da aliança E como era feito a aliança Rapidamente Se eu quisesse fazer uma aliança Ou um negócio Com o pastor Nilton Nesse celular que está nas minhas mãos Não dava pra ser no bigode Porque nem eu nem pastor Nilton tem bigode Também não dava pra ser no cartório Porque naquela ocasião não havia cartório Então como era feito a pastor Os homens pegavam o animal Feriam matando aquele animal Cortavam o animal no meio Uma parte à direita Outra parte à esquerda Depois dos animais feridos e mortos e cortados Se firmava um negócio E quando o negócio estava firmado No exemplo que eu peguei Depois que o negócio estava firmado Vinha a primeira parte Passava entre os animais Ele está dizendo assim Da minha parte Negócio fechado A outra parte Vinha e passava Passava entre os animais Ele está dizendo Da minha parte Negócio fechado também Nada se muda Acerca da palavra que combinamos E a pessoa que não cumprisse com aliança Que não cumprisse com o trato com o negócio Estava dando direito a outra De ceifar a sua vida Quem não cumprisse a palavra Deveria ser morto Porque desde a antiguidade Nunca ninguém gostou E nem admirou Quem não tem palavra As pessoas sempre gostaram de quem tem palavra Um homem E quando eu digo homem Uso também um termo genérico Homem e mulher Todos tem que ter palavra Nós não temos de tratar com pessoas que não tenham palavra Ouçam meus irmãos E preste bem atenção nisto Deus chama Abraão Ou Abraão para este tipo de aliança E Deus então fala com Abraão E quando Deus fala com Abraão Após os animais estavam mortos no meio Olhe só este detalhe aqui agora Deus fala com Abraão Deus diz a ele assim Ratificando a promessa Eu farei de ti uma grande nação Grande será a sua descendência O teu povo será escravo em terra estranha Por quatrocentos anos E a ti e a tua descendência Eu darei toda esta terra Quando Deus termina de falar com Abraão A Bíblia diz que Deus toma forma De uma coluna de sangue De uma tocha de fogo E vem lá do céu E passa entre as metades dos animais E passa entre os animais Quando Deus está passando entre os animais Deus está dizendo Abraão Eu te dei a minha palavra E eu vou cumprir com ela Eu te dei a minha palavra E eu vou cumprir com ela Deus está firmando uma aliança com Abraão E Deus sempre levou, senhores Aliança a sério Quando chega a vez de Abraão passar A Bíblia não diz que ele passou ou não Isto é uma conjectura e um pensamento Eu acredito que ele jamais passaria Porque o próprio Deus não deixaria ele passar E por que não, pastora? Porque Deus leva as alianças a sério E se Abraão passasse O primeiro erro de Abraão O primeiro vacilo dele A primeira falha Deus teria que matá-lo Deus teria que fulminá-lo Então parece que eu vejo Abraão se preparando para passar entre os animais E Deus dizendo Não Abraão Você não vai passar Por que? Porque o homem oscila Ora nós queremos E daqui a pouco não queremos mais Ora a sua fé está lá em cima E ora a fé está lá embaixo Ora você vem para a igreja E dá glória a Deus que ninguém te segura Ora vem e fecha a cara Amar a boca E não tem quem faça abrir O homem oscila Então Deus diz Abraão Você não vai passar Por que? Porque a minha palavra A minha promessa Não depende de você Abraão Só depende da minha palavra Eu falei E eu vou cumprir com a palavra O que Deus está lhe dizendo É que tudo aquilo que ele disse É o teu respeito Aquilo que ele disse É a tua cerca Da tua casa E da tua família Isto vai acontecer Queira o inferno ou não queira Queira os demônios ou não queira Deus falou Coloca tua cabeça no travesseiro E vá dormir tranquilo esta noite Porque a resposta de Deus Estará na porta da tua casa amanhã Onde estão aqueles que acreditam nisto Levante a mão para adorar a ele Com a permissão do nobre pastor Por gentileza Aleluia 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 Aleluia, vai acontecer isso, entendam, em determinado período da vida de Abraão, Deus lhe aparece e lhe diz assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, agora eu vou lhe mudar o nome, tu não se chamará mais Abraão, mas vai se chamar Abraão, todos nós sabemos que o nome para os antigos falavam acerca da síntese da história de uma pessoa, ouçam queridos irmãos, entendam isto, Deus trocou-lhe o nome de Abraão para Abraão, Deus está dizendo o seu nome, pai de nações, pai de multidões, agora entendam, Deus não só troca o nome de Abraão, mas também muda o nome da sua esposa de Saraí para Sara, porque ela seria mãe de nações e de multidões também, agora entendam só, quando Deus faz isto, quando Deus troca ali o nome, este ato de Deus era uma confirmação da promessa, Deus está ratificando a promessa na vida de Abraão, está dizendo, você será pai de nações e pai de multidões, só que Abraão ainda não tinha nenhum filho, ainda não tinha nenhuma criança, entendam queridos irmãos, deixar-me parafrasear isto aos senhores, parece que eu vejo Abraão, como vivia uma vida semi-nômade, chegando em outras terras, como no Egito, por exemplo, e alguém lhe perguntando, qual é o seu nome meu senhor, e ele dizendo, eu me chamo Abraão, logo alguém lhe pergunta, o que quer dizer Abraão, o que significa isto, e ele diz, o meu nome significa pai de nações, pai de multidões, alguém poderia olhar para ele e dizer, mas que nome bonito, se o senhor tem nome de pai de nações e de multidões, a sua casa deve estar cheia de filhos, a sua casa deve estar repleta de crianças, mas Abraão não tinha um filho sequer, você já parou para pensar, em que resta mais triste, mais sem jeito, Abraão tinha que dar, ter o nome de pai de nações, pai de multidões, mas não ter nenhum filho sequer, ouçam, aí estar a diferença entre ser e estar, ele ainda não era pai, mas ele tinha promessa, ele tinha a bênção de Deus sobre a sua vida, oh amados, quantas são as vezes, que Deus já falou com você, Deus já lhe orientou, Deus já lhe disse que vai curar, que vai abrir as portas, Deus, que vai salvar, que vai trabalhar em seu favor, só que enquanto a vitória não chega, só que enquanto a bênção não vem ainda, o adversário está sempre soprando, sempre usando alguém para dizer, Deus não falou que ia curar, porque é que está tomando remédio ainda, Deus não falou que ia salvar, porque é que não salvou ainda, Deus não disse que ia trabalhar, e porque que nada aconteceu ainda, não se preocupe, o melhor é aquilo que está te esperando aí na frente, você não está, você é abençoado, você é, pode não estar vivendo um bom momento, o momento pode ser de lágrimas, mas a promessa de Deus está sobre a sua vida, eu não conheço um Deus tão fiel e grande, para falar e cumprir com aquilo que ele fala, o que ele diz acontece mesmo, ouçam irmãos, em determinado período da vida de Abraão, ele está triste, ele está angustiado, e ele começa a ter com Deus um diálogo na sua tenda particular, ele começa a dizer ao Senhor, o Senhor me abençoou em tudo, na verdade, aquilo que o Senhor me disse está acontecendo, o Senhor me enriqueceu, o Senhor me deu servos e servas, o Senhor me deu prata e me deu ouro, o Senhor me deu bens, o Senhor me deu rebanhos, porém, se eu morrer agora, quem vai herdar tudo isto, é o meu servo, o Damaceno Eliassé, neste diálogo que Abraão está tendo com Deus, ele está perguntando ao Senhor, cadê meu filho, cadê o ápice da promessa, cadê o auge da promessa que o Senhor me fez, o Senhor falou do meu filho, me abençoou em tudo, mas cadê a criança, cadê minha promessa, ouçam irmãos, todos nós já estamos, todos nós já enfrentamos período semelhante a estes que Abraão passou, todos nós já passamos por isso, quantas vezes já não colocamos-nos diante de Deus, para perguntar-lhe Senhor, aonde estão as promessas que o Senhor nos fez, aonde está tudo aquilo que o Senhor falou que faria, aonde estão aquelas palavras tão bonitas que nós ouvimos, por a boca de um profeta, uma profetisa, aonde está tudo aquilo que o Senhor prometeu, que não vemos nada acontecer ainda, meus irmãos, deixe-me repartir algo pessoal com vocês, há uns anos atrás, eu estava tão angustiado, esperando o cumprimento de alguns projetos do meu coração, e eu dobrei os joelhos na minha casa, na sala da minha casa e fui orar com Deus, e eu estava muito valente aquele dia, pastor Nilton, muito bravo, e eu disse assim, Senhor, a partir de agora, eu não vou mais pregar, eu não vou mais falar nada, enquanto o Senhor não fizer isto na minha vida, enquanto o Senhor não fazer assim, não abrir aquela porta assim, não me colocar assim, não mexer assim, eu também não prego mais, eu também não faço mais nada, eu não quero saber mais de nada, estava angustiado para valer, quando eu levantei-me da oração, e fui para a reunião, para o culto, era uma sexta-feira, e fui para o culto de oração, ensino, a duas quadras da minha casa, eu passei em frente a um bar, a um boteco, e quando eu passei, logo estava indo de caminho ao templo, e eu passei, e um bêbado saiu gritando atrás de mim, dizendo assim, meu irmão, espera, e fazendo assim com a mão, e vinha cambaleando, quase caindo, eu coloquei a cabeça, e disse, meu Deus do céu, hoje não é o meu dia mesmo, não deveria nem ter saído de casa, e lá chega aquele bêbado, olha bem para mim assim, e diz assim, irmão, e fica mexendo assim com o dedo, caindo para lá, se esbarrando em mim, e eu estava tão bravo, que eu olhei para ele e disse, se o Senhor não tem vergonha, qual é o nome do Senhor, o Senhor é casado, tem família, e ele dizia assim, e eu disse, o Senhor tem filhos, e ele dizia, o que é sempre o Senhor vai dar os filhos desse jeito, bebendo-se é uma vergonha, o Senhor de uma idade dessa, e fui falando para ele, e ele dizia assim, não irmão, não é isso, não é isso, e eu disse que não é isso, coisa alguma rapaz, o Senhor precisa tomar vergonha, o Senhor precisa parar de beber, precisa ir para a igreja, aceitar Jesus, vou sair aqui a oração que eu vou orar, e ele falava assim, não irmão, não é isso, daqui a pouco ele parou, nas plantas dos pés, olhou bem dentro dos meus olhos, colocou o dedo na massa, e disse assim, assim te diz o Senhor, você não pode parar de pregar, Deus estava na sala da tua casa esta tarde, e ele diz, não pare de pregar, porque existe muitas coisas, que Deus ainda vai fazer pela tua vida, e muitas pessoas serão salvas pelo teu ministério, virou as costas e me deixou falando, eu pensei, meu Deus, quando Deus quer falar, Ele usa qualquer pessoa, mas Ele sabe como animar o nosso espírito, e como mexer com a nossa alma, mas todos nós passamos por estes dias, dias que se perguntam, aonde estão as promessas, aonde está aquilo que Deus falou? Aleluia! Mas Deus sabe como animar o nosso espírito, Deus neste diálogo com Abraão, Deus diz, Abraão, vem um pouco fora da sua tenda particular, que eu vou mostrar uma coisa para você, quando Abraão sai, Deus olha e diz assim, olha para o céu, conta as estrelas, se é que pode contar, se é que você dá conta de enumerá-las, conta as estrelas que há no céu, parece que eu vejo Abraão olhando para o céu, se tentando enumerar as estrelas, e quem é que nunca contou a estrela, né gente? E não consegue enumerá-las, parece que eu vejo o Senhor dizendo, Abraão, conforme o número de estrelas que há no céu, acende a sua descendência, isto anima o coração de Abraão, e eu só lhe falei o que está escrito, agora vem a revelação, o que animou o coração de Abraão, não foi só o simples fato, das estrelas no céu, mas é o contexto em que isto acontece, por quê? Porque em Gênesis capítulo 15, verso 12, está escrito assim, e pondo-se o sol, caiu profundo sono, sobre Abraão, o que o Senhor está dizendo, pastor, eu estou dizendo, que quando Deus falava com Abraão, que quando Deus chamou para fora da tenda, que quando Deus mandou lhe olhar para o céu, e encontrar estrelas, o sol ainda não havia se posto, o sol ainda reinava em plena luz do dia, o dia ainda estava claro, e eu quero lhe contar, quem é que em plena luz do dia, pode olhar para o céu e ver estrelas, sabe quem pode? Só quem tem a bênção, só quem tem promessa de Deus, Deus está dizendo, quem tem a bênção, verá estrelas até de dia, o que o Senhor está lhe falando, é que você verá o sobrenatural de Deus, acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família, recebe esta palavra, quando Deus anima o coração de Abraão, para nós finalizarmos, Deus fala com Abraão, isto traz ânimo a Abraão, Deus chama ele para uma aliança, e Deus não chama Abraão para uma aliança, que ele não conhecia, Deus chama Abraão para uma aliança, conheci a ela na sua época, até porque, senhores, olhem para mim, Deus trata o homem, segundo o seu costume, e a sua cultura, ele chama Abraão para uma aliança, e manda Abraão separar alguns animais, e junto aos animais, Abraão também separa as aves, e as aves, Abraão não partiu no meio, como ele fez aos animais, as aves ele deixou inteira, e colocou num canto a parte, porquê pastor? Porque as aves eram o sacrifício de Abraão, as aves simbolizavam o gesto de gratidão de Abraão, Abraão está tão feliz, que Deus falou com ele, que ele prepara um altar, coloca as aves, as aves é o seu gesto de gratidão, as aves são o seu louvor, as aves é a adoração de Abraão, ele coloca as aves, para oferá-los como sacrifício, porém a Bíblia diz que as aves do céu, descia sobre o cadáver, e Abraão as enxotava, enxotar, significa expulsar, quando uma ave descia sobre o sacrifício de Abraão, Abraão dizia, sai para lá, na minha adoração você não toca, sai para lá, o meu sacrifício você não leva, sai para lá, o meu gesto de gratidão você não rouba, eu quero lhe convidar esta noite, a não deixar Satanás roubar, roubar de você, a palavra de louvor, de gratidão, e de adoração dos seus lábios, se ele vier na sua mente, diga sai para lá, eu vim aqui para adorar o Cristo, que morreu no Calvário, e nada vai roubar o meu louvor, as aves estão para gratidão, eram parte da aliança, e como era feita a aliança, rapidamente, se eu quisesse fazer uma aliança, ou um negócio, com o pastor Newton, nesse celular que está nas minhas mãos, não dava para ser no bigode, porque nem eu, nem pastor Newton tem bigode, também não dava para ser no cartório, porque naquela ocasião, não havia cartório, então como era feito a pastor, os homens pegavam o animal, feriam matando aquele animal, cortavam o animal no meio, uma parte à direita, outra parte à esquerda, depois dos animais feridos e mortos e cortados, se firmavam o negócio, e quando o negócio estava firmado, no exemplo que eu peguei, depois que o negócio estava firmado, vinha a primeira parte e passava entre os animais, ele está dizendo assim, da minha parte, negócio fechado, a outra parte vinha e passava entre os animais, ele está dizendo, da minha parte, negócio fechado também, nada se muda, acerca da palavra que combinamos, e a pessoa que não cumprisse com aliança, que não cumprisse com o trato, com o negócio, estava dando direito a outra, de ceifar a sua vida, quem não cumprisse a palavra, deveria ser morto, porque desde a antiguidade, nunca ninguém gostou, e nem admirou quem não tem palavra, as pessoas sempre gostaram, de quem tem palavra, um homem, e quando eu digo homem, uso também um termo genérico, homem e mulher, todos tem que ter palavra, nós não temos de tratar com pessoas, que não tenham palavra, ouçam meus irmãos, e preste bem atenção nisto, Deus chama Abraão, ou Abraão, para este tipo de aliança, e Deus então, fala com Abraão, e quando Deus fala com Abraão, após os animais, estavam mortos no meio, olha só este detalhe aqui agora, Deus fala com Abraão, Deus diz a ele assim, ratificando a promessa, eu farei de ti uma grande nação, grande será a sua descendência, o teu povo será escravo em terra estranha, por quatrocentos anos, e a ti e a tua descendência, eu darei toda esta terra, quando Deus termina de falar com Abraão, a Bíblia diz que Deus toma forma, de uma coluna de sangue, de uma tocha de fogo, e vem lá do céu, e passa entre as metades dos animais, e passa entre os animais, quando Deus está passando entre os animais, Deus está dizendo Abraão, eu te dei a minha palavra, e eu vou cumprir com ela, eu te dei a minha palavra, e eu vou cumprir com ela, Deus está firmando uma aliança com Abraão, e Deus sempre levou os senhores, aliança a sério, quando chega a vez de Abraão passar, a Bíblia não diz, que ele passou ou não, isto é uma conjectura e um pensamento, eu acredito que ele jamais passaria, porque o próprio Deus não deixaria ele passar, e por que não pastora, porque Deus leva as alianças a sério, e se Abraão passasse, o primeiro erro de Abraão, o primeiro vacilo dele, a primeira falha, Deus teria que matá-lo, Deus teria que fulminá-lo, então parece que eu vejo, Abraão se preparando para passar entre os animais, e Deus dizendo, não Abraão, você não vai passar, por que? porque o homem oscila, ora nós queremos, e daqui a pouco não queremos mais, ora sua fé está lá em cima, e ora a fé está lá embaixo, ora você vem para a igreja, e dá glória a Deus, que ninguém te segura, ora vem e fecha a cara, amarra a boca, e não tem quem faça abrir, o homem oscila, então Deus diz, Abraão, você não vai passar, por que? porque a minha palavra, a minha promessa, não depende de você, Abraão, só depende da minha palavra, eu falei, e eu vou cumprir com a palavra, em Abraão, o que Deus está lhe dizendo, é que tudo aquilo que Ele disse, é o teu respeito, aquilo que Ele disse, é a tua cerca, da tua casa, e da tua família, isto vai acontecer, queira o inferno, não queira, queira os demônios, não queira, Deus falou, coloca a tua cabeça, no travesseiro, e vá dormir tranquilo, esta noite, porque a resposta de Deus, estará na porta, da tua casa amanhã, onde estão aqueles, que acreditam nisto, levante a mão, para adorar a Ele, com a permissão, do nobre pastor, por gentileza, fique de pé, Aquilo que Deus falou, vai acontecer, aquilo que Deus lhe prometeu, vai acontecer, queira o inferno, não queira, o que Deus falou, ao teu respeito, vai acontecer, não precisa se preocupar, ninguém vai invalidar, aquilo que o Senhor falou, ninguém vai invalidar, aquilo que Ele disse, ao teu respeito, vai acontecer, aquilo que Deus, feche os teus olhos, e comece a chorar, a Deus agora, feche os teus olhos, o diabo, estava querendo destruir você, estava querendo destruir, a tua fé, estava querendo, colocar desânimo, em você, mas agora, feche os olhos, e proclame, em voz alta, diga, ninguém vai me parar, porque eu tenho a benção, ninguém vai me parar, eu tenho a benção, ninguém vai por fim, da minha fé, eu tenho a benção, ninguém vai minar, as minhas forças, eu tenho a benção, Jesus vai renovando você agora, você tem a benção, você não vai parar por aqui, há uma jornada grande, para você acarinhar, abre a tua boca, não fique com os olhos secos, olhando para mim, levante a mão, bem alto para o céu, e se você tem glória a Deus, diga glória a Deus, se tem aleluia, diga aleluia, se é batizado com o Espírito Santo, pode orar em línguas estranhas, você tem a benção, ninguém para, quem tem a benção, só quem tem a benção, vai orando, só quem tem a benção, tem glória a Deus, só quem tem a benção, olhe, 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 olhe,